Boa noite, paraquete, boa noite, sou o pai André Silva, muito obrigado pela sua presença, se inscreva no canal, clica no inscreveu do lado do sininho, clica ali para você ser notificado de novos conteúdos, deixe a sua dúvida na seção de comentários e bora, vem fazer consulta conosco, o número está aqui, 5532991848102, consulta, você traz sua situação, espiritualidade amiga do Seenvolve, te acolhe e vamos ver as melhores formas de resolver isso da maneira correta, tá bom? E da maneira que você vai sim se sentir bem, vai dar tudo certo, tá? Dá um like aqui, que é super importante para o algoritmo do YouTube entender a relevância do vídeo. Hoje, na boa e na bela energia, então, a palavra que você vai colocar na seção de comentários, que é legal, que é um louvor, assim, uma energia para você conectar com a gente, na gira, conectar tudo. Você vai escrever, traga a mim as boas realizações e proteções, traga a mim as boas realizações e proteções, escreve aí e vamos participar desse passe e essa vibração super importante. Hoje, quadro, escolha a carta, veja essa pergunta e vamos lá! Vamos ao quadro, a pergunta é, tem alguém interessado em mim? Alguém querendo se aproximar de mim? Bom, vamos lá, vocês já conhecem, vamos lá, fazer os cortes. Primeiro montinho, segundo montinho, terceiro montinho, vamos lá, primeiro montinho aqui, segundo montinho, terceiro montinho, no primeiro montinho, você está com os caminhos abertos e tem coisas assim acontecendo, tem gente se interessada e se aguarde que você vai ter novidades, e você vai ter, ou você vai querer se divertir muito, ou vai ter que fazer opção, mas vem aí na frente. Olha, tem alguns obstáculos aqui, escolheu a segunda, o montinho, mas obstáculos dando plenitude que há algo lá atrás para você, só aguarde, resista que vai dar tudo certo. E no terceiro, olha, essa pessoa que está chegando aí, rá, mas você vai gostar, vem gloriosos e divertidos momentos pela frente, você já deve estar sabendo, intuitivamente, essa carta comunica que você já sabe e está sentindo. Rolou um arrepio aí, não, que você escutou isso? Pois bem, deixa acontecer, deixa fluir, baby, deixa fluir, meu amado. Vamos lá, seguindo. E aí, gostou? Reflete aí essas respostas, pensa bem, foi super interessante, né? Bacana, então é um ponto de, assim, de você absorver a informação e ter para você como uma coisa muito boa. Agora, bora fazer, Exu Cobra, haha, eu amo, adoro, vamos ver. Nesse Exu, você vai fazer o sujeito lá, a pessoa que está te destratando, vim igual porco, rastejando, vai vim mesmo, nariz para baixo, cheirando, rastejando e se humilhando, implorando perdão, tem essa não, é isso aí, e é isso aí mesmo. Você precisa de uma vela bicolor, vermelha e preta, você vai usar uma orelhinha de porco, você vai pegar um pequeno pedacinho, vou mostrar, e vai passar ele na frigideira, esquentando, pedacinho pequeno mesmo, só um pedacinho pequeno, não precisa de mais nada, e o limão que você vai cortar a banda e vai. Usa o pires, ou o pratinho branco, vamos fazer? Bonitinho, ó. Está aqui, duas rodelinhas de limão, peguei dois pedacinhos aqui, ó, preparei da orelhinha de porco, está aqui direitinho aqui, você coloca o seguinte, orelha de porco é para puxar o porco mesmo, puxar pela orelha, aí as energias espirituais, esse surro espiritual puxando mesmo, rastejando aí nos seus pés, é isso, você vai acender a vela, faz para um lugar tranquilo, qualquer horário, qualquer dia da semana, porque afinal de contas é um ritualzinho de dar pancada, dá uma surrinha espiritual legal, vamos combinar. Vai vir, vai vir sim, mas vai chorar um pouquinho, vai chorar, vai lamentar, vai se arrepender do que fez. O limão está aqui, para fazer a pessoa ficar mesmo amarga, vai ficar amarguinha, e a orelha de porco aqui, porque a orelhinha do cara vai esquentar, vai esquentar muito louco. Aí você está falando só o cara, pode fazer para a mulher? Pode sim, pode sim. Que é grande, muitos pedidos para fazer para o amado, para aquele safado, para aquele abençoado, vamos chamar de abençoado, fica bonitinho, né? Abençoado, é abençoado que você quer enfocar, mas tudo bem, está valendo. Ou aquela abençoada, aquela safadinha também, né? Vamos pôr ela na linha, nossa, mas vai sofrer. Esse também vai, tá? Você faz isso aqui, prepara tudo, acende a vela, fala três vezes o nome do porco, digo do abençoado, né? Aí você, ao falar o nome do abençoado, vai dizer o seguinte, fulano de tal, puxar você pela orelha, seu porco. Fulano de tal, vou puxar você pela orelha, seu porco. Fulano de tal, vou te puxar pela orelha, seu porco. Aqui está toda a simbologia, está lá. Nome chamado, tudo lá, preparado. Isso aqui, toda a preparação, você deixa até a vela acabar, tá bom? Então faz, coloca no lugar tranquilo para ninguém mexer. Quando a vela acabar, você vai pegar o limão, o pedacinho aqui de porco que está aqui preparado, que você passou na frigideira, tá? Precisa de pôr tempero nenhum, só passar a esquentar, só para sair do processo de estar cru, vai ficar cozinhado. Quando você estiver passando na frigideira, você pensa na pessoa, só pensa nela e pensa assim, tua orelha vai queimar, fulano de tal. Só isso que você vai pensar, porque quando chegar aqui e tu consagrar pedindo ao eixo cobra para realizar a coisa, porque você fez isso tudo, aí você vai falar, o eixo cobra, traz rastejando para mim, humilhado, humilde e os meus pés pedindo perdão. É isso que eu quero, pronto. Passou o tempo, acabou tudo, você entrega na natureza, onde você puder, na natureza, tá bom? Eu sou o pai André Silva, esse ritual é um ritual de pressão, de força, para você mostrar quem manda, tá? Quem manda mesmo, quem manda é você, tá certo? Então, vem cá, vamos fazer a consulta conosco, o número está aqui, 5532-998-48102, onde você estiver, receba boas vibrações e vai dar tudo certo. Axé! Axé!